Não precisa quebrar não, toma aqui, o histórico dos últimos 2, 4 anos, né? Toma aqui, histórico, não precisa quebrar nada não. Nossa, deve ter doído, deve ter doído como um tapa na cara, é possível isso. Eles têm muita ódio, muita raiva, é disso aí, ó. Multidão recepciona Bolsonaro na festa de peão de Barré. Onde ele vai, ele é recepcionado por multidões. Isso, o outro tem que mandar a praia ser esvaziada para tomar banho. E o outro ganhou, tá? É aí que fica um questionamento, né? O mais amado não pode banhar na praia no meio das pessoas. E o mais odiado, onde vai, é amado. Há contradições, né? Tomara que, olha, pela lei, pela regra, não vai ser bloqueado, né? Tomara que não seja bloqueado. Agora, se eles inventar alguma lei aí, pra dizer que tem que ser bloqueado, porque não pode receber PIX, então vai ter que parar todo mundo de receber PIX. PIX